A CIDADE NO BRASIL A gente não lhe ande a malha. O que é? Não há mais conteúdo que se deixou aqui ao Senhor. Que Deus te recebe que Deus te recebe! Que Deus te recebe que Deus te recebe! E aí? O que é que você quer? Sim! Sim! Não é que você quer que você tenha recebe! O que é que é isso? O que é isso? Eu não preciso ver que o povo não envia uma receita. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O dia que eu aprendi, nós não conseguimos. Quando eu não consegui, a pessoa que está no marco, a pessoa que está no marco, a pessoa que está no marco. Então, nossa espécie é muito... Porém não aprendeu a gente. Depois de ter certeza a gente que existe... Que a gente também sinhe. Então, a gente tem que deixar o nosso site. Então, eles conhecem de cá, as pessoas, as pessoas, o o presente. E assim sempre, sempre a gente sabe. Então, as pessoas em São Paulo tem um pouco tempo. Para passar por cada dia? Em conto. Se é só. Olha o problema, Olha o problema. Então, eles não vivem em um por outro lado. O que é que é que é isso? A gente vai no sé, mas nos sentimos a partir dele, O homem não conseguiu, mas não conseguiu. Ela 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 não conseguiu. Você vai? Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. mas conseguem ser educa che somos digamos nunca faz natura isso não vai fazer entretanto é engasso necessiten Se pronuncia de você, disse que não tinha geometry de para ir fazer uma espécieça. Então isso se arrumou. É o Sr. S. S. E vocês que comerem a sua vida, fazem todas as filhas. Por isso que vocêangea uma espécie de deus. Sim. Sinceramente, as pessoas falam, sobrevivem duas mães, Eu te lhe disse. Então, ele nos diz que o povo tem que decidir, que tudo isso faz, a vida da vida, ele diz que o homem não pode ser. Ele diz que o homem está aberto, ele diz que o homem está chegando. Para ele, o homem não pode ser mais aberto. ele diz que o homem tem que ficará em uma casa. Ele tem que ficará em uma criança. que é isso aí que tem um cabral que tem um cabral que tem vocês que tem um cabral que tem um cabral que tem que key então que tem um cabral 유�ênci land que tem um cabral que pelo strategies que tem um cabral e o cabral que tem um advogado quem tem que faz investir em estado em pra assistir cinco botões самомrens O que é o que é o que é o que é o que é? Eu coloco a natureza, por que eu não gosto? Porque não se aporte a gente, não se aporte isso. Eu não entendi como morreram, por que você prefere. Quando derrubar você está com um pouco cheiro. Quando você não puxure a nossa vida e não trabalha que você não trabalha. Agora sim, eu conserva para nós a vida. Música 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 Música